O ministro Levi conversou sobre diversos pontos. O primeiro dele, sobre o indexador, ele está construindo individualmente, governo e prefeitura do Rio, um acordo que levaria a um pagamento da parcela cheia até o final do ano e no final do ano haveria uma devolução por parte do governo federal. É uma proposta que vai ser colocada amanhã, mas isso não está ainda fechado. Portanto, a matéria continua na pauta em regime de urgência sobre a regulamentação. O outro ponto que está também em regime de urgência no plenário é a convalidação dos incentivos. O ministro Levi também está sinalizando na busca de um entendimento. Nós achamos de fundamental importância votar essa convalidação e vamos verificar amanhã na Comissão de Assuntos Econômicos qual a proposta efetiva que o governo coloca. Eu estou bastante confiante de um encaminhamento positivo ao entendimento generalizado no Rio de Janeiro e em outros lugares dos entes subnacionais da importância de todo mundo contribuir para o ajuste. Hoje a gente tem que vencer essa etapa para já criar as bases para a retomada do crescimento, retomada do emprego. Então, acho que há cada vez mais convergência nesse entendimento. Esse entendimento.